E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, estamos aqui para a correção da prova da PUC 2017, verão. Queria fazer uma breve introdução sobre essa prova, tá? É muito boa. Olha, dificilmente tu vai ver uma prova da PUC tão bem feita quanto essa aí nos últimos anos. É uma prova muito exemplar daquilo que vai te esperar agora no próximo vestibular. E tem muito conteúdo. Uma interpretação de texto bastante inteligente. Algumas questões de... Vou te relatar aqui, tá? Paralelismo, nexos, pontuação e tempos verbais no estilo que a PUC faz muito bem, filha da URIX. E para um espaço de poucas questões como é, é bastante diversificado. Então, vai ser uma prova exigente. Vou fazer o compartilhamento da tela já aqui imediatamente. Essa prova está lá no site. Se vocês não encontrarem o meu site, se vocês não encontrarem o site da PUC. Está meio pesadão, assim, né? É meio difícil de encontrar as referências. E eu vou começar aqui direto com a questão, então, 21. Eu vou, dentro do nosso padrão, já conheço bem, enumerando quais são as questões. Dizendo qual é a tipologia delas. E, sobretudo, nessa questão 21, te dizendo assim, é uma questão de interpretação de texto. Mas que envolve também, potencialmente, nexos. O que eles fazem? Tem um texto, um texto bem interessante, ele é sobre rituais, texto que não é muito fácil. O que tu te lembra quase sempre, como na prova da PUC, né? Temática. Nesse mesmo ano, em que os textos falavam sobre rituais, depois de ter um texto sobre casamento, definições de rituais e aí por diante, o tema de redação também era sobre rituais. Sempre é bom, né? Dar uma olhadinha no texto aqui, porque, de repente, tem uma colaborada com a redação, embora tu não seja obrigado a falar do texto da prova na redação. Claro, pode fazer independentemente, mas talvez te dê algumas ideias. Os caras te perguntam assim, o trecho que está destacado ali, aquele parágrafo inteiro, poderia ser inserido corretamente, mantendo a coerência com os demais, aonde, especificamente? Cara, tu tem duas formas para procurar, e tu vê que deve te dar alguma aducanação, assim. Então, sempre pensa, como nós vimos naquele módulo 14 de classes gramaticais, o pessoal do PP também fez essa revisão, né? Que eu posso usar alguma ferramenta também gramatical, tá? Tu vê que o trecho que eles estão tentando colocar ali, começa com a expressão, entretanto, é uma negação, correto? Que cabe muito bem como resposta daquela linha 16, onde ele vem te dizer assim, ó, é evidente que não, entretanto, eu vou fazer uma ressalva, correto? Claro que eu não estou lendo o texto inteiro aqui, tu já teria lido, é natural, né? Mas essa ressalva se dá o quê? Aí vamos ao aspecto interpretação de texto, provavelmente dito, tá? Que é o contraponto que é feito entre as linhas 8 e 16. Eu te lembro que entre as linhas 8 e 16, ele fala sobre um conflito. Diferentes versões com a qual nós encaramos a vida. Por exemplo, na linha 11, ó, ou a vida não segue regra nenhuma, ou a vida é uma ordem absoluta. E esse parágrafo justamente fala logo no início dele, em consenso, correto? Então seria uma negação dessas duas posições extremas. Não ter regra ou ter uma regra que seria absoluta. A solução de consenso é que o parágrafo representa. Então por isso que nós estamos com a letra D, correto? Seria trabalhosa? Seria, acho que exigiria mais atenção do que trabalho, mas é claro que na PUC o tempo conta, né? O tempo conta bastante. Agora é a questão 22. Questão de terço, eu considero essa questão aqui difícil, tá? Por exemplo, o que não pode ser letra D? Os rituais, por serem demasiadamente formais, são desprezinhos de conteúdo. Não, os rituais têm conteúdo a furo, né? Na medida que você vai lá no terço, ele vai chegando vários conteúdos que os rituais têm. Ou religiosos, ou de identificação, e aí excessivamente. Essa aí está fora. Os conflitos nentes, a vida humana, torna-se mais evidentes quando ritualizados. Ele não diz isso. E na boa, eu acho que até o ritual está ali para amenizar o conflito, disfarçar o conflito, não tornar o conflito evidente, né? Os rituais garantem segurança às pessoas em uma sociedade de constante transformação. Essa aí é uma alternativa tentadora, né? Mas eu acho que ele deveria especificar qual é o tipo de segurança, e ele deveria dizer quais são as pessoas. Então, a gente fica meio tentado com essa aí, né? Mas acho que os rituais também até podem provocar conflitos com as pessoas que não estão neles. Entende? Bem difícil, sabe? Decidir não marcar essa alternativa. A repetição, a área comum de todos os rituais, impede que haja avanços. Ah, não, né? Inclusive, até a vida real, desmente, embora nós não devemos levar em consideração, o texto até não diz isso. E depois, a letra E, que vai ser a resposta. Os rituais consagram-se na esfera coletiva, minimizando o risco de desaparecimento por causa da, justamente, da identificação. Correto? Ficamos com a letra E. É uma questão dificilzinha, né? Essa questão 23 de vocabulário, eu também considero uma questão complicada, porque, tu te lembra daquela aula de semântica sobre as expressões de conotação e denotação, né? Eu acho que a resposta que eu vou nos dar, que é a letra A, em todas elas, as expressões ou estão em uma conotação um pouco diferente, né? Por exemplo, assim, o emprestar da linha 17, em que ele diz, Os rituais emprestam formas convencionais, estilizadas, é muito conotativo, né? É, se valem, é possível, né? Se valem, quer dizer, sim, não pertence a eles, mas eles se valem. A ideia é de emprestar alguma coisa, porque não é exatamente próprio, correto? Conferem da linha 23, para concebem, concebem certa segurança. Nossa, conferir é tipo checar, em português, né? Mas também pode ser isso aí, atribuir, que seria o sentido mais denotativo ali. Primeira linha 30, os rituais demonstram ordem, evidenciam. Demonstra não tem sentido, né? Mas acho que evidenciam é mais forte, mas não está errado, meu Deus, pelo contrário. Talvez aumente um pouco o impacto da expressão, mas está correto. Questão 24, ela é uma questão, ficamos com letra A na minha história exame. Questão 24, ela é uma questão que é um pouquinho diferente. Ela é uma questão de coesão, cai muito na PUC. É um treinamento muito interessante. Está naquela linha de classes gramaticais no sentido da URIX. São alterações em que a questão faz porque o original está errado, correto? Ou são pequenos traços de vocabulário que não são exatamente casuais, correto? Que são, na realidade, constantes, obrigatórios, que são gramaticais, na verdade. Então, por exemplo, é falso ou verdadeiro, tá? A primeira, eu poderia trocar aquele quase que por quase na linha 3, sem alteração no sentido ou não? Estilo bem da URIX, a pergunta. Não só posso, como devo, porque o original está errado. Dá uma olhadinha ali, é só tirar ela. Quando ele diz na linha 3, quase que desprovido, é justamente como dizer quase desprovido. Dizer quase que coloquial é aquele reforço do que a gente não deve fazer, mas faz pelo esforço do português coloquial. Na linha 22, está ali na tela, conhecidos e identificáveis, eu posso tirar identificáveis e colocar identificados ou não? Não. Esse fixo do identificável, correto, como possível, reflete uma potencialidade e não uma coisa já realizada como já identificado, correto? Então, a primeira é falsa e a primeira é verdadeira, dá para tirar o que é do quase e a segunda é falsa. Certa, da linha 23, por certa segurança, por alguma segurança, é possível ou não? São dois problemas indefinidos, né? Olha a questão, cara, é classes, opa, cresci na parada, é classes, muito classes gramaticais. Mas, claro, a questão que a gente já conhece da prova da URGS, como eu disse antes, da Kaua Poo, que é filha. Fez um bom trabalho para a URGS, aqui vai dar certo, velho, agora é bem certo, bem tranquilo. Olha agora a linha 26, muito boa essa questão. Eu posso trocar em fim por finalmente, porque as palavras vêm do mesmo radical, fim, mas elas têm conotações diferentes. Quando o cara diz a linha 26, ele diz, a partir da linha 24, é melhor ler, sabemos o que vai acontecer, celebramos a solidariedade, partilhamos sentimentos, enfim. Temos uma sensação de coesão social, que é o que vai dar o gabarito da ILA, da 22, lembra? A identificação de grupos, sabe? E se enfim significa o quê? Cara, eu vou resumir tudo agora, ok? O enfim é muito um operador, tipo assim, ó, portanto, assim, consequentemente, enfim, uma adjunta do verbal, na real. Mas lá essa ideia não dê finalidade, temporalidade, sabe? Mas, tipo assim, ó, eu vou finalizar agora com esse resumo, isso aqui é o mais importante, correto? E finalmente não, né? Finalmente é muito mais, uma expressão de tempo, finalmente ele chegou, finalmente eu terminei essa lista com um elemento diferente. E não como ele quer dizer aqui, um resumo, beleza? 100% classe gramaticais, então vai dar falso. E na linha 27, aqui também, é assim que entendemos, por consequentemente, olha só, assim, consequentemente, podem ter a mesma ideia de conclusão, correto? Lembra? A ideia de consequência. Mas, nessa frase, é assim que entendemos, eu não estou dizendo portanto que entendemos. Que seria uma confluência do assim, consequentemente, dando ideia de consequência e o próprio consequentemente. Na realidade, eu estou dizendo assim, ó, é desse modo que entendemos, é desse jeito que entendemos. Então, esse assim tem uma ideia de que é na realidade, modo, e não dê consequência. Então, vai dar falso. Vai dar aqui, nessa questão 24, como nós fizemos aqui, letra B, correto? A primeira verdadeira, a segunda falsa, a verdadeira depois, e as duas últimas falsas questões de corrisão. Essa questão é trabalhada muito. Vale a pena fazer? Cara, nesse listãozinho, dá por que vai ser mais curto? Vale muito a pena fazer essa questão, vale muito a pena se dedicar. Agora, temos aqui, pessoal, no texto 2, um textinho de zoeira. Argentinos fazendo um casamento falso, falsa boda, correto? Essa questão depois vai rolar, acho que vai rolar bem aqui, a 25, as demais, depois vai ter um perguntinha de paralisa, que talvez te ganhe, a gente tem que estar ligado. Mas, lá no final, a última questão dessa prova vai pegar fundo nesse texto aqui. O que é a questão 25? Crase, olha só, colocação pronominal, ok? E, crase de novo, e no final, grafia dos portos, ortografia. Vamos ver o que os caras querem, então, com isso aí. Começando ali na linha do primeiro A, que vai ser... Vai ser a linha 1 mesmo. Bar liberado a noite toda, como é que seria? Cara, uso masculino. É bar liberado o dia todo, correto? Então, não pode ter crase. O que seria esse primeiro A? Lembra esse treinamento exaustivo que nós fizemos para crase? É só artigo, não tem proposição ali, correto? Depois, quem nunca se divertiu... O que tem que ser próclise aí, tu te lembra? Quais são as regras para próclise que nós assistimos nessa aula? Próclise é praticamente a única colocação pronominal obrigatória, exigida sempre. Tem que pede a próclise adjunta do verbal, conjunção subordinativa e pronome relativo. Conjunção subordinativa, pronome relativo, adjunta do verbal. É o caso do nunca ali no internal. Então, quem nunca se divertiu... E depois, lá embaixo, na linha 14, a segunda situação de trase, é sempre as mesmas boetes, aos mesmos locais. Tem o verbo ir, pede a preposição, não. E depois, você está vendo o plural, as. Então, já tem o artigo. A preposição é o artigo, pede a presença. Beleza, hein, é? E, cara, agora, nós chegamos aqui para a Rádio das Fizas, porque a jornada na linha 24, quando o cara diz assim, para mim, essas festas são até melhores que o casamento real, porque você não precisa sentar, é pois. Conjunção causal e junção. E vai dar o gabarito da letra A, certo? Agora, que maestria, como dizem os mais antigos, que categoria nessa questão 26? Essa questão tem quatro conteúdos diferentes. Cada alternativa é sobre uma coisa diferente. Então, vamos ver primeiro, que é uma das duas linhas difíceis. É muita distração errar essa questão. Então, você percebeu qual é o conteúdo que está envolvido aqui? Tempos verbais. Só tempos verbais que fazem a diferença. Opa, seu Lúcio. Aqui é o seguinte, ó. Como é que é a frase original? Na linha 136. Esse ritual, que muitos já presenciaram ao longo da vida, o teto do efeito, é presente, porém desconhecido, por alguns representantes das gerações mais jovens. Tem um porém ali, né? É claro que tem um aspecto de néxis envolvido, porque o cara usou o embora. Embora muitas pessoas tenham presenciado esse ritual, tá, mas embora o porém são iguais no sentido da negação. Ele fala, alguns representantes das gerações mais jovens ou desconheciam. Não. É ou desconheciam. Porque no meu quarto, eu estou lendo que ele ainda é desconhecido. Beleza? Ah, não dá para o resto aí. O que justifica, pessoal, terá uma questão como essa aí? Timing, né? Fazer repressa. Tipo, Enem, não dá, não dá. O IP não, não dá. A gente já discutiu isso em outra situação, a exemplo, cara, aqui tudo conta. Todos os aspectos climaticais, sobretudo as headlines, assim, os mais importantes, nexos, verbos, pontuação, paralelismo, tudo pode parecer. Corado? Então, tá errado, primeiro. A segunda, o detalhe era que, em vez de amigos ou parênteses noivos, os convidados ainda são ilustres, conhecidos, que adquiriram o ingresso por ocasião. Aqui tem uma situação do nexo, né? Aquele em vez de, que substitui na linha 9 a 12, mas para a linha 11. Mas segue a ideia de negação, né? Então, o sentido não muda, correto? Aqui, se tu fizesse distraídamente, só pelo sentido que eu veria certo, mas o que está envolvido, né? Na linha 9 a 12, então, a frase, ela mantém certa a 2. Errada a primeira, certa a segunda. Na terceira, agora, o máximo que tu vai ver é a pontuação. O sentido da valenda. Ele diz que a ideia de realizar um evento temático, aí vem um aposto, o casamento falso, que é o mesmo aposto que está ali no formato de oração adjetiva na linha 16, que chamaram de casamento falso. Entendeu? Como oração adjetiva explicativa, o aposto recebe a mesma pontuação. Beleza? Vê sentido? A gente nem percebeu o que estava fazendo. Eu falo isso ao Fioran. O problema não é quando tu acerta sem perceber. O problema é quando tu erra sem perceber. Quando tu analisando só o sentido e não dá nada. E aí, quando tu analisas só o sentido, tu erra. Como na primeira, aí tu deixa o pedra. E olha como a gente seria, por exemplo, o caso da quarta. É paralelismo. Vou te dar essa barbada aí. É paralelismo. Corrado? O Pablo argumenta que é possível passar bons momentos com amigos e não se encontra com todos os tios e avós que normalmente vão nessa série mal. A gente começa a sentir divertido em relação à frase da linha 25 e 28. Qual é o problema que tem aqui? Tem um e ali, não tem? Aquele e, do jeito que a frase foi reescrita, aquele e está ligando quem com quem. Pablo argumenta o verbo no presente e Pablo não se encontra. Estão entendendo com a diferença? Eu estou dizendo que o Pablo argumenta alguma coisa e eu estou dizendo que ele não se encontra. Mas assim mudou a frase original. Porque na realidade o Pablo argumenta duas coisas. Ele argumenta que é possível passar bons momentos com amigos e não se encontrar com os tios e avós. na realidade o paralelismo deveria ser entre os dois argumentos do Pablo. Passar algum momento e não se encontrar com os parênteses indesejados. Então, para que eu leia assim o sentido, eu preciso que o encontrar faça o paralelismo com o passar. Ou seja, os dois têm que estar no infinitivo. Se não, eu estou dizendo que o Pablo faz duas coisas. Argumenta e não se encontra. E não que esses são os dois argumentos do Pablo. Parece uma aula de lógica, né? Mas é justamente o paralelismo é a lógica aplicada ao português. Beleza? O paralelismo sempre aparece. O paralelismo sempre vive. Cara, agora o cara vai te matar nessa questão. Ficamos, então, na 26 com C, né? 27. Cara, questão de pontuação, basicamente. E o cara vai te matar nessa questão aqui. Se tu puder cerrar uma questão, eu te diria. Essa. Ela vai ter uma imperfeição, ok? Se tu é muito caixão, assim, dá muito ligado. Se tu dou a full pra oito, se tu errou essa questão, beleza, tu tá bem. Se tu errar por causa da quatro, tu tá bem. Se tu acertou, maravilha, eu tô falando igual. Agora, eu vou ficar focado na questão aqui. Pra não ficar indivíduo, eu tô com a prova aqui impressa também. Mas depois pode conferir. Pode ir pras linhas, se tu quiser. Porque eu vou ficar falando das afirmações, sabe? Então, na linha dois, eu poderia substituir aquele... aquelas reticências por etc, correto? Sem dar problema na afirmação. Não. Por que que não dá? O cara... O cara tá de brincadeira, tá? Porque tem letra minúscula logo depois. Quem nunca... O que tem que tá com letra mais lúscula. Tá sempre assim, né? Ó, considera-se o propósito para alterar a pontuação. Quais estão corretos? Se não tá correto, é por causa da ortografia. Ok? Errada a primeira. Mas na linha 7, 21, os dois pontos poderão ser substituídos por vírus, o nome disso, o que é o nome da Maria e coleção das ideias. Até a Maria. Isso é um aspecto de frases fragmentadas sem amezas, correto? Que é o seguinte, na linha 7, o que tem que imaginar imediatamente depois do oposto? Aliás, depois dos dois pontos, a gente entreguei. Uma postão, casamento falso, ideia de cinco amigos na Argentina, correto? Tá, beleza. Esse apóstolo, ele é mais destacado se ele tiver ou dois pontos ou travessão. Ok? Esse é o objetivo ali, ficar claro que essas duas funções, o apóstolo vem depois, a anterior, estão em uma relação de subordinação e não são uma lista. Lembra? A vírgula pode marcar essas duas coisas, lista e subordinação. Então, o apóstolo torna mais clara a relação de subordinação. Os dois pontos tornam mais clara a relação de subordinação do apóstolo. É a mesma coisa na linha 21. O que que tem depois dos dois pontos da linha 21? Colocar uma gravata na oração, subordinada, substantiva, reduzido de erúndio, aí vinha, a positiva. Prato. Agora nesse momento da lei de pontuação, passa a oração exatamente no meu apóstolo, pode fazer virva, travessão, ou dois pontos. Mas qual é o sinal menos enfático? Pode até gerar uma ambiguidade dependendo da situação. A vírgula. Trocá-la por dois pontos até mesmo a transição enfatiza essa função. Beleza. Voltar para a vírgula reduz essa nota. Beleza? Questão de substituição de sinais de pontuação. Não dá uma de véia agora aqui. Eu avisei. Correto? Como é que é aquela porquê que a gente levanta o futebol para resistir ao futebol? Eu já sabia. Essa questão vai cair sempre altamente diferencial. Correto? Claro que eu estou avisando agora porque dá muito tempo de tu revisar. A vírgula em 16 poderia ser substituída por dois pontos ou não? Tchê. Mas olha bem. Isso é uma pedrada na frase. Se eu colocar ponto e vírgula com aquele que ali e o que tu vai estar vendo ali? A chamada frase fragmentada. Lembra das famílias de pontuação? Ponto, dois pontos, ponto e vírgula. Isso marca a frase completa. Vírgula, travesção, parênteses. Isso marca os elementos de subordinação, as fragmentações. Ali que tu está vendo uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Não pode ter ponto ali ou ponto e vírgula. Nenhum pode. Correto? Então vai estar errado a terceira. Por enquanto a gente está errado, certo, errado. Na linha 20, poderia ter uma vírgula depois de Buenos Aires ou não? Cara, você louva. Eu estava gostando tanto desse examinador. Estava tão legal. Um marista que sabe muito, muito português, ele cometeu uma distração minúscula, só que crucial. Se tu colocar vírgula depois de Buenos Aires na linha 20, é possível virgular ali por uma regra de pontuação que até é uma opcionalidade, que são dois adjuntos adverbiais diferentes do local e de tempo numa sequência em Daniel, então tu pode virgular. Realmente poderia virgular. Só que se a cara se tu entendeu isso, então, se tu viu isso e errou por causa disso, me diz que eu vou imprimir aqui um diploma de proficiência em português by Carlos Osardo porque tu mereces a fruta. Se eu colocar aquela vírgula ali, embora gramaticamente aceitável, ele estaria propagando uma ambigüidade. Ambigüidade muito no estilo das questões de reescritos da Lourdes. Porque do jeito que está escrito ali, eu estou lendo assim, o cara esteve em Buenos Aires em julho. Eu só posso ler nesse sentido. isso é o modo 16, a aula de imigüidade para o Prática de Prova, sabe? Aquele em julho está colocado numa posição que termina a oração do esteve. Se eu virgulá-lo, eu crio uma ambigüidade clássica, porque eu posso virgular pela sequência de junções viriliares, então ainda pertenceria ao esteve, mas também agora pode ser o deslocado do disse. Tipo, como se fosse em julho, ele disse, se o exameador vacilou, entendeu? Talvez o autor do texto não tenha colocado o vírgula por causa disso e ao inseri-lo, o exameador ferrou a frase do autor. Então, isso aí eu não costumo fazer, pelo contrário, a Ulrich quer mostrar que o exameador errou. Aqui o cara quis dar uma alternativa que produziu o erro, beleza? Então, se tu marcou o gabarito oficial, peraí, que é 2 e 4, é 2 e 4, tá? Beleza, acertou, bingo, maravilha, correto? Se tu viu que tinha esse erro aí, ficou muito bem, por beleza. Parabéns, parabéns mesmo, orgulho de ti. Ah, mas eu reiquestra, mas eu te falei, isso aí não é culpa tua, correto? Eu erraria aqui, mas acertaria na Ulrich, ok? Olha a 28, essa questão, é a segunda que nós fazemos dessa prova assim, tem a ver com o módulo 14, aquela aula de classes gramaticais 2, classes gramaticais de transformação. Lembra, ele pergunta da ordem, tá? Se tu olhasse ali, vai te perguntar qual é que teria a alteração, ele te diz que, ele pergunta qual manteria o sentido e te diz que quatro manteriam o sentido, apenas uma alteraria, correto? Se tu tivesse que botar a mão no fogo, né, sobre qual seria a alteração, é uma barbada, beleza? na primeira música boa e boa música, substantivo e adjetivo, na terceira, ir sempre, sempre ir, verbo e adverbo, como oração só, não dá aquela aula de atividade aqui, fazer um perfeito, é perfeito a ocasião, perfeito, não tem um sentido conotativo aqui, né, seus amigos, amigos, seus, cara, que nem dizer amigo meu, meu amigo, tu tá lá, o que dá pra tu ver que modifica é ilustres desconhecidos e desconhecidos ilustres, lembra disso? Se as duas palavras têm a mesma classe, né, ilustre e desconhecidos, os dois são adjetivos, se eu faço esse ordenamento, eu preciso que um deles assuma o papel de substantivo, é que nem aquela frase, maluco cientista, cientista maluco, ok? Então, se nesse caso, eu tenho ordem ilustres desconhecidos, ilustre o substantivo, desconhecido e adjetivo, e se eu mudar desconhecido e ilustre, então agora desconhecido, o substantivo, mas que pode, não dá sentido que dá isso aí, não sei, talvez eu não consiga nem explicar direito, mas é certo que tem alteração, sempre que tem uma sequência de dois substantivos ou de dois adjetivos, um deles precisa mudar de classe, se eu tô alterado a posição, o que que acontece? O primeiro sempre é substantivo e o segundo é adjetivo, mudou de classe, o primeiro é substantivo, de posição, o primeiro é substantivo, o segundo é adjetivo, não tem estapatório, isso sempre implica mudar de sentido, se as palavras estiverem ambas, da mesma classe, por isso que dá quatro, só isso aí vai me dar sentido, beleza? Essa questão é tão sacana que se for no contexto, não aparece muita diferença de sentido, eu não vejo clareza na diferença de sentido, mas não é igual, claro, beleza? Uma questão agora, 29, de lógica, é difícil, se não for bem essa prova aí, tudo bem, mas é uma das mais bem feitas, de melhores parâmetros de dificuldade da prova do PUC nos últimos tempos, sabe? essa questão do 29 parece uma questão geológica, não é? Por que que na 29 é texto, agora é só interpretação, claro? Por que que na 29 ele trata errado? Tios e avós não frequentam casamentos falsos, nem que não, né, cara? Talvez eles não façam um papel de tio e de avô, correto? Mas não tem como um tio não entrar no casamento falso, todo mundo pode ser tio de alguém ou avô de alguém, errada primeiro. Casamentos reais não permitem encontro com os amigos, não, não é isso que o texto disse, é que permitem o encontro com tios e avós indesejados, mas não quer dizer que não te encontrem com os amigos. Casamentos reais não fazem parte das serenagens que ele frequenta, claro, claro que fazem, senão ele não saberia que ele encontra tios e avós indesejados ali. Casamentos reais são chatos, não é isso que se precisa conviver com parentes conhecidos, isso ele não diz diretamente, podem ser chatos, ou os parentes são chatos, correto? O que mais o cara queria fazer é colocar a gravata e não afirmar que os casamentos são chatos. A possibilidade de escolher a melhor companhia torna os casamentos falsos para os heróis, essa aí que é a afirmação, a afirmação é sobre os falsos e não sobre os reais. Beleza? Ficamos com a dor, a interpretação, a interpretação, a interpretação, eu termino a pouco, eu preciso muito ler o texto por causa dos aspectos gramaticais, por causa das facetas de coesão textual, mas não necessariamente o texto. E essa questão aqui, a 30, eu vou te dizer assim, é muito difícil, é trabalhosa, mas não precisa errar, entendeu? Vamos ver se eu consigo te convencer. Agora, a maior sacanagem é o que ele vai falar para fazer com a 5 ou com a 6, e que nós vamos voltar para a classe gramaticais. tipo, nessa prova aqui, a noção de classes, substantivo, adjetivo e tal, ela define três questões. Tipo assim, pode ser diferença entre tu fazer 9 e 6. É horrível, né? Tu acha que dá diferença? Daí a diferença, não sei se tá ou não. Eu acho que dá ali. Olha bem, qual é o problema da... A pergunta... Ah, meu Deus do céu. Qual é o problema, pessoal, da afirmação, tem que entender a estrutura da questão, eles te dão, ó, ritual, aquela adaptação é quando a palavra entrou no dicionário, eles te dão os sentidos, correto, da expressão, e vão aplicando os sentidos empregados também nos textos 1 e 2, tá? O que talvez você não tenha notado é que, além dos sentidos, ele também te dá a classe. Então, é o ritual substantivo, na primeira marquinha, aquela bolinha, que vai do 1 até o 4, e é o ritual adjetivo, na segunda bolinha, dos 5 até o 6, correto? Tá, então, olha, aí ele te diz assim, ó, acepção, número 1, da palavra ritual, pode ser encontrada no primeiro parálogo do texto 1, não? Olha bem, qual é a primeira palavra do livro? Livro que contém os ritos? Não, não, cara, não fala de livros do texto 1, eu falo dos rituais por fim, beleza? Aí não dá pra concordar. Acepção 2, da palavra ritual do texto 3, texto 3, é esse aqui, né? É explorada no primeiro parágrafo do texto 2, culto religioso, cerimônia e liturgia. Não, ela não é explorada, o cara até menciona que pode ser associada apenas a esfera religiosa, mas ele diz que não é, então ele não explora isso, ele descarta isso, correto? Olha, as acepções 3 e 4, que é conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia ritualística, aí não é religiosa, né? E práticas sociais estabelecidas que podem ser observadas em açoalênio cerimonial, é o objetivo do texto 1 ou não, que é aquele da identificação de grupos, eu acho que é a melhor resposta até agora, talvez ele tenha facilitado, tá? Eu ficaria por enquanto com o C. Tá, e nas linhas 21, 24, as palavras rituais e ritual ilustram a excepção 5, relativo ou pertencente a um rito aqui do texto 3 ou não? Não, não, porque lá elas estão sendo usadas como substantivo e não como adjetivo que a gente sempre diz aqui, vamos, eu tenho que ver até isso, nesse caso a questão é sobre isso, que é rito, que sacanagem, não é? E a palavra evento da linha 16, o texto 2, está empregado de acordo com a excepção do texto 3, a excepção 6, o texto 3, adivinha, porque não vai dar, pensa, 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 evento lá na linha 16 é substantivo, como a palavra evento costuma ser, mas a excepção, o sentido do item 6 é de adjetivo, então não pode ser igual, tu mata D e E pela classe, e mata o sentido, não, mas assim, assim como eu diria aquela velha canção, assim você me mata, correto? Bom, isso fica bem claro para ti, como já tinha ficado na tua prova da PUC, né, que a classe está valendo aqui, tá, e que a filha da URGS pediu lá, pediu cá também, claro, está ensinando para a URGS português, sobretudo, não é óbvio, isso que eu estou me referindo, a edação também, está fazendo um bom trabalho para a PUC, pode ficar bem tranquilo, beleza? Espero que tenha ido bem, e esperem pelas próximas coleções, até pelo menos no meio dos de provas da PUC, a gente vai fazer aqui, a gente tem que pra ver se não é o meu sinal. Bom, falar com vocês, até a próxima, e aí, valeu.